Fala galera, aqui quem fala o vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E é o seguinte, hoje de manhã teve a atualização da versão 12.10 aí no jogo Então muitas novidades e vazamentos aconteceram agora de manhã Então nesse vídeo vou falar alguma dessas novidades aqui para vocês E pra começar, eu quero falar dos itens vazados, né Toda atualização é importante, vários itens são encontrados dentro dos arquivos E hoje, é claro, não foi diferente Algumas skins, picaretas, as deltas foram vazadas E vou comentar sobre isso agora para vocês Começando então pelas skins Seis skins foram encontradas dentro dos arquivos E olhem só que coisa interessante Quatro skins são da raridade rara e duas skins de uma raridade nova Que foi adicionada hoje no jogo, que eu já vou comentar com vocês Olhem só, a skin Echo foi encontrada Que tem dois estilos, como dá pra ver, bem bacanas O estilo da sombra e o estilo espectro, tá ligado? Aí do traje preto e branco, que claro, é o tema da história dessa temporada do jogo Outra skin rara encontrada é a skin do Farmer Steel Que é esse fazendeiro, né, pelo que parece Aí que vai custar 1.200 bucks na loja, obviamente A skin da Zina também foi encontrada Que também tem dois estilos diferenciados pra você utilizar E a outra skin rara encontrada é a skin do Agente Peixoto Exatamente Só que essa skin não é um estilo diferenciado pra quem tem um Peixoto É uma nova skin, tá fazendo parte de um pacote Que vai ter desafios, que eu já vou comentar mais pra frente do vídeo E as outras duas skins encontradas são da nova raridade Slurpee Exatamente Olhem só, como dá pra ver no fundo Elas tem uma cor diferente da raridade rara Não é o azul raro, é o azul um pouco diferente Azul da cor do Slurpee mesmo, tá ligado? E foi encontrada a skin da Slurpee Intine Que é uma skin feminina E a sua versão masculina é chamada Professor Slurpee Professor Slurpee, falando em inglês, melhor dizendo Então eu não sei quantos e-bugs vão custar na loja Afinal, é uma raridade nova lançada, né Descoberta hoje aí nos arquivos Mas eu acredito que vai ser o mesmo preço da raridade rara, né Custando 1.200 e-bugs Mas quem sabe, né, podem ser skins mais caras Mesmo assim, uma nova raridade sendo lançada hoje aí no Fortnite Isso quer dizer que, obviamente, outras skins de Slurpee Vão ser lançadas no futuro do jogo Na verdade, algumas já foram lançadas Como o Big Chugos, né Aquele monstro Slurpee bem grande e tal Mas com certeza ele vai citar essa raridade também E uma coisa interessante é que hoje também foi lançado um novo estilo Para a skin do Zorgoton A famosa skin rara, né, do Alienígena Recebeu o estilo dele de Agente, pelo jeito Que é o tema dessa temporada Então se você tem a skin na conta Hoje você vai ganhar esse estilo gratuito Aí pra utilizar também E agora, pra finalizar aqui o assunto das skins Eu quero falar do Agente Peixoto Como eu acabei de falar Não vai ser um novo estilo, né Pra quem tem o Peixoto na conta E sim uma nova skin Só que um detalhe De acordo com os leakers A skin do Agente Peixoto Não vai ser vendida na loja por V-Bucks E sim fazendo parte de um pacote Que vai ser vendido por dinheiro real, tá ligado? Porque foi encontrado nos arquivos Os desafios desse pacote Que você consegue mil V-Bucks no total Completando eles Como dá pra ver na tela Ali em cima mostra a imagem da Breakpoint Mas os leakers, né Comentar que não significa nada É sim, né Os desafios do Peixoto Então quando você comprar a skin, né Pelo jeito vai fazer parte de um pacote E você consegue mil V-Bucks Completando sete desafios, né A diários aí Assim como aqueles pacotes de V-Bucks Que já foram lançados antigamente Então, né Fique ligado O pacote vai ser lançado em breve Por enquanto Não foi confirmada a data de lançamento E eu vi que a comunidade Já gostou demais do Agente Peixoto E é claro Quando a data do pacote for anunciada Eu vou atualizar vocês sobre isso no canal Mas novamente avisando Que o Agente Peixoto Não é o novo estilo do Peixoto E sim uma nova skin Que vai fazer parte de um pacote, tá? E agora sim, né Mudando um pouco de assunto Eu quero falar dos outros itens vazados Mochilas, picaretas E tudo mais Primeiramente, então Falando das mochilas Uma mochila rara encontrada Chamada Dorsal Destroyer E eu achei muito da hora, né Pelo jeito É a mochila da skin do Peixoto Como eu acabei de falar, né Vai fazer parte do pacote Que tem um peixe dentro do aquário Achei muito bacana Outra mochila rara vazada É a chamada Tropical Stash Também foi encontrada a mochila True Reflection E a Heavy Haverston Como dá pra ver na tela Duas mochilas também Aí da raridade rara Então são quatro mochilas raras Obviamente Das skins raras Que eu mostrei antes E duas mochilas foram encontradas Da raridade Slurp Que claro São das skins de Slurp Que eu mostrei antes para vocês A mochila chamada Blue Hurt E a outra Slurp Jet Como dá pra ver Na tela E várias picaretas Também foram vazadas Algumas da raridade rara Olhem só A picareta dupla Fresh Fish Que manos É a mochila É mochila não, né A picareta do Peixoto também Porque são peixes, né Então eu achei muito da hora E também tem esse tema aí De cor preto e tudo mais Só que um detalhe É que tá escrito no canto Que essa picareta Vai ser lançada na loja Então pelo jeito Ela não vai fazer parte do pacote Vai ser um item no conjunto Sendo dividido separadamente na loja Mesmo assim Um item bem bacana também Também foi encontrada a picareta Power Peach Que eu não achei tão da hora assim De qualquer maneira Uma picareta vazada E também a picareta Slurpee Chamada Drip Aches Que claro É do conjunto dos itens Slurpee Que eu mostrei para vocês E as últimas picaretas vazadas São da raridade em comum Uma chamada Inversion Blades Que é uma picareta dupla E a outra também é uma picareta dupla Chamada Pinha Clover Como dá para ver aí E alguns envelopamentos Também foram vazados Como sempre, né Então para quem gosta de envelopamentos Três envelopamentos raros foram vazados Um chamado Dynamic Fire Que parece ser muito bonito O outro Stargazer O Happy Stars Que também achei bem da hora E os outros dois últimos envelopamentos vazados São da raridade em comum O Echoes foi vazado E o Battle Burn também E apenas uma Azadelta foi vazada hoje Que é a Azadelta rara Chamada Echo Jet Que tem dois estilos Como dá para ver Que possivelmente, né Possivelmente não Com certeza É do conjunto da skin Echo Que eu mostrei no começo aí do vídeo E por fim, né Falando das danças e gestos Três desses itens foram vazados No total Um era da raridade rara Chamada Primal Moves E os outros dois gestos Da raridade em comum Um chamado Stimed E o outro Sasquatim Como dá para ver aí no vídeo Tchau 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 E todo mundo está ligado Que as atualizações importantes Acontecem a cada duas semanas Então hoje também foi encontrado Nos arquivos Os desafios da semana 3 e 4 Do Deadpool Que vai ser lançado, né Como eu já falei no canal Toda sexta-feira Então nessa sexta-feira Vai ser lançado O desafio da terceira semana Do Deadpool Que você consegue Completando os desafios Um outro spray aí Do conjunto dele Que no caso É esse spray da granada Com o estilo dele Que eu achei bem da hora também E olhem só Os dois desafios Que vão ser lançados nessa terça São bem simples até Um deles é para você encontrar Aí o desentupidor De privada do Deadpool Que provavelmente Vai ficar do lado do computador Assim como sempre Os itens estão ali No mesmo quartinho Tá ligado E outro desafio Para você destruir banheiros Três no total Pelo que parece Muito simples também E os desafios da semana 4 Também foram encontrados E manos Olhem só A recompensa da semana 4 É a mochila do Deadpool Que é a Katana dele Eu já comentei isso no canal Que foi encontrada a Katana No trailer dessa temporada E eu comentei uma teoria Que essa Katana Poderia ser a mochila Ou a picareta duplas Do Deadpool E pelo jeito Vai ser a mochila dele É da raridade da Marvel Obviamente Então na quarta semana A mochila já vai ser liberada Para você poder usar Em outras skins Só que claro O skin do Deadpool Só vai ser lançada E provavelmente Nas últimas semanas Dessa temporada Então na quarta semana Os dois desafios liberados Vão ser bem simples também Um deles É para você encontrar As Katanas do Deadpool Duas no total E o outro Para você causar dano A estruturas de oponentes Mil de dano Dez mil na verdade De dano no total Então muito em breve Vai ser lançado O primeiro item de fato Do conjunto do Deadpool As Katanas Que eu achei muito insano E uma coisa Extremamente interessante É que hoje Foi vazado pelo Licker Hypex Que vai ter picaretas Como mochilas No futuro E olhem só Eu já comentei sobre isso No canal Que coisa interessante Que a skin do Brutus Do passe e batalha Tem uma habilidade Que ela consegue usar picaretas Tirando da mochila Do personagem Um negócio Que eu achei Simplesmente da hora demais E eu comentei Uma teoria Que se a Katana do Deadpool Fosse lançada como mochila Que vai ser pelo jeito Ela poderia ser uma picareta também Então você usa Katanas Como mochila E como picareta E logo hoje Foi vazado A Katana do Deadpool E também essa função De picaretas Como mochila Que vai ser lançada No futuro Só que claro Nada confirmado Que a Katana do Deadpool Vai ser a mochila E também a picareta Mais informações E é claro Vou trazer no futuro O que importa É que essa função Pelo jeito Vai ser lançada E eu achei muito da hora Para você utilizar As picaretas Como mochilas Tirando das costas Do personagem Fazendo uma animação Bem da hora E tudo mais Quando tiver mais informações Sobre isso É claro Eu vou atualizar vocês Aqui no canal Também Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários O que você achou De todas essas novidades E vazamentos Qual item vazado Você mais gostou Lembrando que os itens Vão ser lançados Durante as próximas semanas Na loja Somente na skin Do Peixoto A gente Como eu falei Vai ser lançada Fazendo parte de um pacote Então se você gostou Dos itens E tudo mais Já prepare Seus E-Bucks Aí na conta E é claro Se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para os seus amigos Que adoram saber Das notícias e novidades Se ele não sabia Que hoje tem a atualização No jogo Afinal ontem Eles anunciaram Bem tarde Para ele ficar sabendo De todas essas novidades Tenho certeza Que ele vai gostar De saber de tudo Que eu acabei de falar Aqui no vídeo Afinal Uma skin do Deadpool Vai ser lançada No final da temporada E a mochila dele Katanas Muito insana Foi vazada hoje Para ele comentar Se ele gostou Desse item Do conjunto Do Deadpool Ou não Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui